Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. O assunto dessa semana é muito curioso e muito interessante e também vem alertar a toda a nossa população aqui do Brasil e do resto dos nossos ouvintes que moram em outros países a respeito do excesso de trabalho. Está todo mundo trabalhando muito mais do que trabalhava antes. Os escritórios, as firmas, as organizações, as instituições, principalmente os bancos, eles têm feito muito esse serviço online, em casa, home office. E ninguém mais aguenta também ficar em casa trabalhando, está todo mundo muito cansado. E a palavra que a gente ouve muito agora é burnout. Está todo mundo com burnout. Então, eu não vou falar aqui de burnout, mas eu vou falar desse trabalho que a Organização Mundial de Saúde vem divulgar no momento, dizendo que quem trabalha demais, ou seja, acima de 55 horas por semana, tem mais chance de ter risco de derrame, principalmente doença cardíaca e derrame cerebral, ou o acidente vascular cerebral. Então, esse trabalho, só para vocês terem ideia, ele foi feito em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Essa Organização Internacional do Trabalho, junto com a Organização Mundial de Saúde, eles estudaram, e esse estudo, ele cobriu mais de 839 mil participantes de experimentos sobre problemas cardíacos e 768 mil participantes de pesquisas sobre derrame cerebral. Então, não é um estudo leve, não é um estudo que não tem estatística. E ele usou meta-análise de mais de 2.300 pesquisas de 154 países. E essa foi a conclusão, né? Que esse estudo conclui que jornadas exaustivas, a partir de 55 horas semanais, provocaram a morte de 745 mil pessoas por doenças cardíacas ou acidentes vascular cerebral. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que, muitas vezes, a gente confunde a nossa casa, a nossa residência onde a gente mora, com o nosso escritório. Então, você perde o limite do que é você almoçar, jantar, ter horários delimitados. Não, atualmente com o home office juntou uma série de situações e você não tem mais limite. Você não tem limite para fazer atividade física, para conversar com a família, para se alimentar. Então, virou uma coisa só, né? E, com isso, o número de doenças de coração e acidente vascular cerebral aumentou muito. E isso também foi dividido com vários economistas. E essa advertência dos economistas, ela diz que o excesso de trabalho, acima desse horário que eu falei, acima de 55 horas, reduz a produtividade com outros efeitos também. sem contar com os problemas psiquiátricos e psicológicos, né? Briga familiar, os filhos não vêm aos pais direito, porque os pais estão em reuniões na plataforma digital. E isso é muito complicado. Então, e o que também chama a nossa atenção é que o problema mais sério também foi nos países asiáticos. Tanto no Japão como a China, os problemas tanto de coração e cérebro aumentaram demais. E foram ver qual é o sexo mais afetado, né? Quem que é, mais o homem ou mais a mulher? Então, segundo o estudo, vai muito mais relacionado a entre os homens. 72% das mortes foi considerada do sexo masculino. E a idade afetada foi de 60 a 79 anos, quando as pessoas trabalhavam mais nas idades de 45 a 74 anos. Então, se você tem 45, entre 45 e 74 anos, e está se desgastando muito, com muitas horas, e você é do sexo masculino, então você está na linha de frente para ter tanto problema cardíaco como acidente vascular cerebral. E isso, quem posiciona, quem publica o trabalho, é a Organização Mundial de Saúde. Então, não é um assunto banal que a gente está falando, não. Então, se você está trabalhando muito, a gente sabe que 8 horas por dia é um horário normal, digamos assim, para você levar a sério os seus projetos. A gente tem que ter um limite, senão realmente é complicado. E a gente sabe também que essas 8 horas em que você trabalha, você trabalha a fundo. E o que a gente nota? Que essas pessoas que vêm no meu consultório, pelo menos eu tenho notado isso, trabalham 18 horas por dia, 15 horas por dia, e chegam no final do dia e não conseguem nem dormir, porque é acordado ainda de madrugada com os projetos que a pessoa tem que fazer. E isso pode levar a uma morte prematura. Vocês que são jovens e estão ouvindo esse podcast, vocês têm muita lenha para queimar ainda na sua vida. Então, toma cuidado, porque trabalhando muito, muitas horas, de uma forma muito sem limite, pode dar muito trabalho depois com doença crônica. E a gente sabe que aumentar em 35% o número de acidentes vascular cerebral é muita, muita coisa. E ainda aumenta em 17% o risco de você morrer de uma doença isquêmica do coração. Quando a gente compara com essas pessoas que trabalham de 35 a 40 horas por semana. Então, vai aqui o meu recado para todos vocês. A gente sabe que nesse período que nós estamos atravessando, o limite do trabalho e da vida familiar muitas vezes é confundido e nós não temos condições de colocar mais limite. Então, isso serve de alerta para todos vocês, que aquele velho ditado que a gente aprendeu com nossos familiares, avós e bisavão, não, quanto mais trabalhar melhor é. Não é assim, não é verdade, não. Esse estudo veio para provar ao contrário. Então, o que você vai fazer? Limitar o horário de trabalho. Você tem que prestar atenção na sua saúde. Você é uma pessoa muito importante para a sua família, para a sociedade, para você mesmo. Tem que olhar mais para você mesmo e por limite. Saber falar não. E a gente está aqui para trabalhar, para fazer, mas a gente também tem o lado da orientação. Então, espero que vocês tenham entendido o recado. e agora tem um trabalho para comprovar e provar isso que eu acabei de falar. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Não percam a semana que vem. Semana que vem a gente tem mais um papo do podcast Você e o Doutor. Forte abraço a todos. Saúde. E ponha um limite, hein? Abração. Tchau, tchau. Você e o Doutor. Com Antônio Sproiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.